Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Este é um tempo da santidade No sábado passado Dom Irineu celebrou a Santa Missa na comunidade da Paróquia do Bom Remédio de São José de Anchieta, antes chamado Beato José de Anchieta e ele me contou como foi acolhida essa celebração com tanta festa parabéns ao padre João Paulo, ao padre Maurício, a toda a comunidade e a comunidade de São José de Anchieta muito bonita, muito viva, com uma força importante aí na Paróquia do Bom Remédio porque no dia 3 o Papa Francisco elevou a glória dos altares Padre José de Anchieta, o apóstolo do Brasil na semana passada eu estava em Brasília trabalhando junto com os outros membros da Comissão Episcopal para os textos litúrgicos e ali nós decidimos que vamos fazer o pedido a Santa Sé de que na nova tradução do missal na qual estamos trabalhando quando for o dia de São José de Anchieta nós mantenhamos o título que foi dado a ele nos seus funerais quando ele faleceu foi dado já o título muito bonito por aquele que presidia a celebração José de Anchieta, apóstolo do Brasil então nós acompanhamos estes acontecimentos é tempo de santidade, é tempo de vida nova é tempo de viver plenamente o Evangelho por falar em santidade logo depois da Páscoa eu irei juntamente com Dom Vicente Zico para participar da canonização de João Paulo II e de João XXIII foi uma alegria muito grande porque nós dois ganhamos de providência de Deus esta viagem os outros dois bispos permanecerão aqui e nós dois ganhamos esta viagem e eu vou de companhia com Dom Vicente ele foi ordenado bispo pelo Papa João Paulo II que será canonizado nós teremos esta grande alegria seremos hospedados graciosamente pelos padres chaveirianos que moram bem perto da Praça de São Pedro também para facilitar para Dom Vicente e Joaquim Zico então eu quero que todos participem comigo desta alegria nós temos este gosto de cuidar muito bem deste anjo da Igreja de Belém que é o nosso assibispo emérito Dom Vicente Joaquim Zico estão saindo muitas coisas bonitas a respeito de João Paulo II eu encontrei um comentário nesses dias que é um relatório sobre um livro escrito pelo Dr. Ricardo Budzonetti que era o médico do Papa João Paulo II coisas lindas que trago para você hoje desde que apareceu na janela da Praça de São Pedro com seu sorridente rosto redondo cheio de energia o Papa que caminhava com passo dinâmico pelas longas escadarias da praça foi chamado de atleta de Deus parecia que aquele homem poderoso e incansável nunca precisaria dos médicos mas tudo mudou num belo dia de primavera de 1981 as balas disparadas por uma mão assassina não o mataram mas minaram seriamente a sua saúde de ferro desde então João Paulo II se tornou também um homem do sofrimento a doença e a dor se tornaram parte integrante de sua vida e fizeram da Policlínica Gemelli um lugar muito familiar e o Papa chamava a Policlínica de Vaticano III o lugar onde ele se internou várias vezes dessa experiência nasceu uma carta apostólica chamada Salvi Fichidolores sobre o sentido cristão do sofrimento além do desejo de ter uma espécie de ministério lá se chama de castério voltado aos doentes e aos profissionais da saúde e aí o Papa criou o Conselho da Pastoral dos Agentes de Saúde foi ainda João Paulo II que instituiu a Jornada Mundial dos Enfermos celebrada cada ano na igreja no dia 11 de fevereiro a partir dali deste acontecimento trágico de 1981 estava ainda nos primeiros anos o seu pontificado o mal de Parkinson os problemas com ossos e articulações foram aprisionando pouco a pouco e imobilizando o corpo do Papa João Paulo II e ele continuava apesar disso a sua missão e não escondia as suas dores não para se exibir mas para reivindicar o valor e o papel de cada pessoa na sociedade mesmo se doente ou deficiente as últimas semanas da vida terrena de João Paulo II foram dias de Calvário o Papa que tinha nos ensinado a viver ensinou-nos também a sofrer e a enfrentar a morte uma ocasião uma coisa rara eu estava numa audiência de quarta-feira com o Papa normalmente são muitos os bispos naquele dia não sei por que estávamos somente dois bispos um bispo da Índia e eu como arcibispo e nos colocaram eu estava à direita do Papa e o bispo à sua esquerda éramos só nós dois ali com o Papa João Paulo II foi uma oportunidade privilegiada que tive e algumas coisas me chamaram a atenção primeiro quando o povo fazia todos aqueles aplausos ele acenava mas eu sentia que ele se recolhia e ali o Rosário ia rodando ele estava em oração ele não vivia para os aplausos para as festas vivia para Deus sempre chamou minha atenção esse jeito de João Paulo II viver outra coisa que eu vi naquela ocasião é que por circunstâncias por causa das enfermidades de vez em quando o Papa babava com uma simplicidade do tamanho do mundo ele tomava o lenço e se limpava se enxugava não tinha receio algum que as pessoas ouvissem com aquele limite quantas vezes nós gostamos de esconder as pessoas enfermas e os seus achaques as suas dificuldades os seus limites e o Papa não tinha medo como também nas internações aconteceu assim do mundo ver aquela figura do Papa ali num leito de hospital ele nos ensinou a viver nos ensinou a sofrer e também a morrer ao lado de João Paulo II até o instante final sempre esteve o seu médico pessoal Ricardo Buzonetti e ele escreveu um livro em entrevista ao lado de João Paulo II e eu recolho algumas coisas que ele disse foram dias escreve ele marcados em minha vida de uma forma profunda um gravíssimo compromisso profissional pela participação naquele drama humano e religioso que ocorria diante dos meus olhos e que pesava sobre os meus ombros e finalmente por uma oração ininterrupta em comunhão com o Papa que sofria na sua cruz mística quinta-feira 31 de março de 2005 por volta das 11 horas enquanto celebrava a Santa Missa em sua capela o Santo Padre sentiu um tremor intenso seguido por uma séria elevação da temperatura e um gravíssimo choque séptico graças a habilidade dos seus reanimadores a situação foi controlada e dominada mais uma vez perto das 17 horas foi rezada a Santa Missa ao pé da cama do Papa e ele voltava daquele choque que tinha vivido o Santo Padre estava com os olhos semiabertos na consagração o Papa levantou fracamente o braço direito duas vezes em relação ao pão e o vinho tentou bater no peito com a mão direita no momento do Cordeiro de Deus depois da Missa os presentes deixaram a mão do Santo Padre ele chamou as irmãs pelo nome e acrescentou pela última vez o médico antes de lhe beijar a mão disse em alta voz Santo Padre nós o amamos estamos aqui junto do teu coração depois sendo quinta-feira o Papa quis fazer a hora de adoração eucarística leitura recitação dos salmos e cantos entoados pela irmã Tobiana que sempre estava perto dele sexta-feira primeiro de abril de 2005 depois da Missa concelebrada por ele o Papa pediu para fazer a Via Sacra fazendo o sinal da cruz em cada uma das 14 estações participou da oração do breviário da hora média pediu para ouvir leituras da Sagrada Escritura e os cuidados médicos continuavam sem pausas 2 de abril de 2005 foi celebrada a Santa Missa ao pé da cama do Santo Padre participou com atenção no final com palavras arrastadas e quase ininteligíveis ele pediu a leitura do Evangelho de São João e o sacerdote fez devotamente a leitura de nove capítulos no dia que morreu e o Papa recitou as orações do dia e até o ofício das leituras do domingo seguinte na parte da tarde por volta das 15h30 o Papa disse para a irmã Tobiana deixem-me ir para o Senhor em polonês e essas palavras foram referidas ao médico alguns minutos depois por Mons. Sr. Stanislaw era o seu tudo estava tudo está consumado não era uma rendição passiva doença nenhuma fuga do sofrimento mas a mostra da consciência profunda de uma via sacra bravamente aceita até a expoliação de toda coisa terrena e da própria vida e que se aproximava do objetivo final o encontro com o Senhor depois das 16h o Santo Padre foi adormecendo perdendo gradualmente a consciência por volta das 19h entrou em coma profundo e em agonia o monitor registrava o esgotamento progressivo da situação de saúde do Papa João Paulo II ensinou-nos a viver ensinou-nos a sofrer ensinou-nos a morrer é esta figura que a igreja dentro de poucos dias vai canonizar Deus seja louvado pelos heróis do nosso tempo heróis da fé pessoas corajosas que viveram aquilo que nós sonhamos no dia da morte de João Paulo II começou às 20h a Santa Missa e às 21h37 o Papa morreu e depois foi entoado o Tedel agradecendo a Deus e da praça todo mundo viu iluminada a janela do quarto do Papa querido irmão querida irmã que bom ser filho da igreja que bom poder oferecer estes testemunhos preciosos nos próximos dias muita coisa virá à tona sobre João Paulo II e sobre João XXIII eu mesmo trarei coisas bonitas a respeito de João XXIII para nós vivermos este tempo Deus nos ajude a saborear todas estas realidades que Deus nos abençoe com a sua graça e daqui a pouco estamos de volta para responder as perguntas que as pessoas nos enviam conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssimo irmã nós amamos a igreja não só amamos mas dizemos no credo creio na igreja a igreja dela nós nos aproximamos com a fé nós acreditamos no valor da igreja acreditamos que ela é corpo de Cristo que ela é sinal do amor de Deus por nós e nos comprometemos com ela queremos servi-la e queremos que ela viva cada vez mais como pede o Papa Francisco saindo dela mesma para ir ao encontro das pessoas na evangelização e por isso quando você nos envia por e-mail ou quando você grava quando as nossas equipes estão nas paróquias nas perguntas ou quando você manda uma carta como várias pessoas fazem nós gostamos da sua participação é muito importante fazer isso você participa mandando as perguntas você participa das nossas atividades na Fundação Nazaré de Comunicação através da sua colaboração quanta gente tem nos ajudado quanta gente tem se sentido responsável por nós quando você se associa à família Nazaré você ajuda com patrocinador patrocinadora dos nossos meios de comunicação que servem para evangelizar para formar as pessoas na verdade do evangelho eu tenho ouvido tanta gente que me diz na minha casa rádio Nazaré TV Nazaré o tempo todo quantas pessoas fazem isso sempre me recordo de uma pessoa que trabalhando como vigilante noturno houve uma circunstância não sei o que aconteceu que a rádio certa altura ficou fora do ar e essa pessoa veio dizer o senhor deu um jeito para a rádio funcionar a noite inteira porque é a minha companhia que bom quantas pessoas às vezes por uma circunstância de saúde não conseguem dormir e ligam aonde na TV Nazaré na rádio Nazaré muito obrigado por essas atitudes por esses gestos expressam comunhão com Deus comunhão com a igreja comunhão entre nós vamos a algumas perguntas que nos foram enviadas Luisa Barauna Correia da cidade Nova 5 em Ananindeua pode qualquer um dos sacramentos ser administrado por internet por telefone carta ou qualquer meio tecnológico muito obrigado Luisa pela sua pergunta que é muito oportuna porque ela corresponde a interrogação de muitas pessoas vou fazer um exemplo uma pessoa me escreve um e-mail e quer que oriente sobre situações delicadas a modo de uma direção espiritual eu sempre digo às pessoas não estou falando do sacramento ainda eu sempre digo às pessoas procure um diretor espiritual ou bispo ou quem for para a conversa pessoal porque se trata da dignidade daquela própria pessoa que escreve porque eu não posso expor situações das pessoas nesses meios de comunicação pensemos como as redes sociais podem fazer muito bem e tantas vezes fazem mal quantas pessoas são simplesmente destruídas quando se levanta uma hipótese uma denúncia e tantas vezes sem fundamento você coloca uma denúncia aquilo se multiplicou e ninguém mais tira da rede quantas vidas são simplesmente destruídas a fama e a dignidade das pessoas não cheguei ainda no sacramento então a orientação pessoal espiritual deve ser feita neste olho no olho no diálogo na conversa por respeito às próprias pessoas eu posso como faço aqui no meio de comunicação seja televisão rádio internet dar orientações que sejam mais gerais às pessoas mas você várias pessoas já devem saber disso situações pessoais mais delicadas eu entro em contato com a pessoa e peço que me procure para que a gente conversa a respeito das coisas com a reserva e o respeito necessários e aí chegamos ao sacramento será que o sacramento da confissão é uma espécie de consultório sentimental ou psicológico não é um gesto pessoa com pessoa por isso não se pode dar um sacramento através da televisão do telefone ou da internet ou por carta não certamente a Luísa faz perguntas referindo-se ao sacramento da penitência mas eu vou falar de uma outra coisa nós transmitimos a Santa Missa por rádio por televisão uma vez eu vi alguém perguntando para uma criança de nove anos qual que é a diferença entre a Missa da televisão e a Missa na igreja e o menino disse assim televisão é programa de televisão missa é quando eu vou à igreja que bonito a pessoa não vale assistir a Missa pela televisão uma pessoa está doente em casa o fato de ela estar enferma a dispensa do dever de participação da Santa Missa quantas pessoas que estão doentes em casa acompanham a celebração da Santa Missa e muitas vezes acontece nos domingos ministros da comunhão passam e dão a comunhão depois as pessoas terem acompanhado por rádio ou por televisão a transmissão da Santa Missa mas aquela Missa não é a mesma Missa da igreja e eu vejo que quantas dessas pessoas que tem uma sede e fome da Eucaristia gostariam de ir à igreja e não podem por limitações de saúde pode ocorrer espero que não seja o nosso caso que as pessoas por comodismo dizem assim ah é melhor aqui em casa porque não tem calor não tem gente me incomodando então você pensa que é só assistir um programa de televisão não Missa é participação é sacramento é comunhão com Deus e com os outros a Missa não é simplesmente uma coisa minha com Deus a Missa é um envolvimento meu com o Senhor e com o corpo de Cristo que é a igreja o acompanhar a celebração da Santa Missa pela televisão é uma coisa boa é é proibido não mas é bom que a gente entenda as coisas do tamanho e lugar certo muito obrigado Luísa pela sua pergunta que foi muito oportuna para ajudar as pessoas Luís Carlos Braga do Guamá devem confessar na Semana Santa ou isto é uma prática que devo fazer com frequência Luís existe um mandamento da igreja que pede que nós nos confessemos pelo menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa da Ressurreição eu penso que quanto mais a pessoa se aproxima da vida da igreja quer viver o evangelho quer participar das atividades de evangelização mais exigente ela fica consigo e por isso ela quer se confrontar com maior frequência com a força da palavra de Deus com aquilo que é a vida da igreja que nos faz crescer e por isso a pessoa haverá de procurar sim o sacramento da penitência com mais frequência eu devo me confessar na semana santa você se confessa na quaresma na semana santa no tempo da Páscoa é uma prática sim que deve fazer com frequência eu tenho visto quantas pessoas que não são assim de grandíssimos pecados mas até para dizer eu não quero ser juiz em causa própria procuram com frequência alguns até todo mês o sacramento da penitência parabéns a essas pessoas e aproveito para fazer o convite a que todos nós procuremos o sacramento da penitência nessa preparação para a Páscoa os nossos sacerdotes sempre antes da Páscoa tem um encontro de espiritualidade de oração e durante um tempo de adoração eucarística depois de terem atendido tantas pessoas durante a quaresma eles também procuram o sacramento da penitência como nós bispos também procuramos e isto é importante para todos nós portanto a recomendação que se valorize cada vez mais o sacramento da penitência no próximo domingo que é domingo de Ramos eu celebrarei a Santa Missa de manhã na Catedral tem a procissão de Ramos que neste ano vai começar na Igreja de São João porque a Igreja do Carmo está em processo de restauração por sinal ficando muito bonita e da Igreja de São João vai a procissão até a Catedral vai dar a volta na praça na frente da Catedral para chegar e temos a Santa Missa Solene de Ramos na parte da tarde deste ano nós vamos começar na escadinha para celebrar a Jornada Mundial da Juventude todos os anos tem Jornada da Juventude de tempo em tempo se celebra num lugar como a última vez foi no Rio de Janeiro a próxima vez vai ser na Polônia em Varsóvia e agora nós aliás vai ser em Cracóvia não em Varsóvia em Cracóvia na terra do Papa João Paulo II então mas todos os anos no Domingo de Ramos se celebra a Jornada da Juventude neste ano com o tema escolhido pelo Papa Francisco bem-aventurados os povos de espírito porque deles é o Reino dos Céus duas horas da tarde concentração oração e a grande procissão que vai até a Catedral onde eu celebrarei a Santa Missa com a Juventude de nosso Arquidiocese Domingo de Ramos todas as pessoas que quiserem participar sintam-se convidadas para estar conosco nessa celebração bonita do Domingo de Ramos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Música Música Música